O Projeto Esperançar ajuda famílias e crianças mais carentes em situação de vulnerabilidade social, demonstrando amor, levando esperança para as famílias e aqueles que precisam. E esse projeto vem crescendo a cada dia. Por isso estou aqui com a Juliana Zanetti, ela que é a organizadora desse projeto, esse projeto maravilhoso que se chama Projeto Esperançar. Esse projeto nasceu em dezembro de 2020, a pedido de uma família que estava numa situação muito delicada, com ordem de despejo, criança doente, não tinha sequer ao menos energia para armazenar a insulina do menor. E aí eu juntei um grupo de amigos para dar início nessa ajuda para essa família, nesse socorro que a gente se disponibilizou a levar para eles na antivéspera de Natal. Bom, hoje nós atendemos em torno de 30 famílias e aproximadamente 120 crianças. As doações chegam por meio de vários voluntários, pessoas de toda a nossa região. Eles doam roupas, alimentos, leite. E também eu realizo todo mês uma rifa para arrecadar fundos, para comprar os remédios, pagar alguma conta de energia que esteja em atraso, para socorrer às emergências que aparecem no decorrer do mês. E também a gente tem as ações especiais, que são quatro no ano, que são de volta às aulas, Páscoa, Dia das Crianças e especial de Natal, onde a gente faz apadrinhamento e a gente pode atender aí até mais do que 120 crianças. Em torno de 15 voluntários, nós recebemos todo tipo de doação. Roupa, calçado, brinquedo, móveis, alimentos, todo tipo de doação é bem-vinda. Atualmente, atendemos Americana e Santa Bárbara. Em Americana, é região da Cidade Jardim e Jardim dos Lírios. Em Santa Bárbara, casos específicos, não necessariamente de bairros. Para ser voluntário ou um contribuidor dessa causa, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Lá você encontra o número do meu telefone pessoal e também os directs, que eu mesma respondo. Também através das redes sociais. E aí eu faço uma visita para a família, verifico qual é a situação e se enquadra ou não em ser atendida por nós. A próxima campanha especial é de Dia das Crianças. Mas todos os meses nós atendemos essas 30 famílias. E hoje a nossa dificuldade está em atender as 30 famílias com leite e cesta básica. Porque tem mês que nós não temos doações suficientes para atender a todos. Então, todos os meses nós atendemos com alimentos, roupa, calçado e leite. E nas ações especiais, com presentes para as crianças. Quem quiser doar, tem algum endereço ou o próprio projeto, né? Alguém vai lá e retira essas doações. As doações podem sim ser entregues. A gente combina com a pessoa, com o doador, o melhor horário e endereço para trazer as doações aqui mesmo na minha casa. Porque hoje nós não temos ainda uma sede. Então, eu organizo tudo aqui mesmo na minha casa. E também a gente pode combinar sim a retirada. Eu faço bastante retirada de doações. Volta às aulas, Páscoa e Dia das Crianças. A gente faz a arrecadação das doações. Os apadrinhamentos. A gente estipula um valor de apadrinhamento por criança. A gente reúne todo o valor arrecadado e faz a compra dos itens. E a gente vai até as casas das crianças para fazer a entrega. Em especial, a festa de Natal, nós fazemos o fechamento da rua, aqui da minha casa. Alugamos brinquedos, fornecemos cachorro quente, sorvete, refrigerante. Tudo à vontade para as crianças. E eles vêm até aqui. A gente passa a tarde toda com eles aqui em festa. E no final do dia, a gente faz a entrega dos presentes. Nesse caso específico, os presentes são comprados pelos padrinhos. Então, o padrinho pega o nome, numeração de roupa, calçado de cada criança. E compra o presente específico para cada um. Bom, nós estamos no Instagram e no Facebook. Projeto Esperançar Americana. E o endereço é Rua Diadema, número 80, Parque Novo Mundo. Aqui em Americana. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a todos que têm colaborado conosco durante todo esse tempo de Projeto Esperançar. Já estamos aí nessa caminhada há um pouco mais de dois anos. E quero deixar aqui o meu convite a você, que se interessa por essa causa, que deseja fazer a diferença na vida de uma criança. Entre em contato através das nossas redes sociais e venha colaborar, venha ser um patrocinador desse projeto, fazer parte dessa corrente do bem.